Oi gente, bom dia. Bom, eu sou o professor Fernando Ars. Primeiro eu queria agradecer a Cintia, a professora Maria de Fátima pelo espaço. É muito bom e muito cíclico estar aqui nesse período, afinal essa pesquisa, de certa forma, nasceu e foi crescendo dentro do Colóquio de Moda, então eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje lançando esse livro e apresentando um pouco para vocês nesse tempinho aqui e com essa missão de abrir para a professora Denise Santana, que é uma professora que eu sou super fã, foi minha professora no mestrado. Então, bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu livro, que é o Entre Palavras, Desenhos e Modas, um percurso com João Afonso, que é um livro que eu estou lançando exatamente esse mês pela editora Apriz. Pode passar aí, que eu vou falar um pouquinho dele nesses 15 minutos aqui, só para a gente comentar e vocês conhecerem um pouco dessa obra, que eu acho que é importante para a gente falar sobre a história da moda no Brasil. Então, o livro, Entre Palavras, Desenhos e Modas, é um livro que ele fala basicamente de dois objetos. Um é o João Afonso do Nascimento, o João Afonso do Nascimento é um maranhense que atuou como jornalista, caricaturista, crítico de arte, tradutor e até escritor de peças de teatro, tanto em São Luís, Belém e Manaus. Uma figura muito conhecida desse universo intelectual da Bela Epoque, em Belém, do final do século XIX e início do século XX, e que é o autor do livro Três Séculos de Modas. Então, o livro Três Séculos de Modas é o primeiro livro de história da moda escrito por um brasileiro e que foi escrito em comemoração aos 300 anos da cidade de Belém. Então, a partir do conhecimento dessa obra, me interessou muito olhar para esses dois universos, tanto a carreira do João Afonso quanto essa obra que ele escreveu, que muito pouca gente conhece ainda, mas que eu acho que é importante, a partir desse livro, a gente começar a abrir espaço para essa obra dentro do nosso campo de estudo da moda. Então, o meu livro, basicamente, ele é um livro que a gente poderia dizer que é uma biografia do João Afonso em parte, é uma análise do livro Três Séculos de Moda, mas é também um material de estudo para outros pesquisadores. Então, é sobre um pouco sobre isso que eu vou falar aqui rapidinho. Desculpem o nervosismo, porque eu estou aqui nessa coisa aqui de apresentar antes de todo mundo. Então, assim, quais os percursos que a gente vai fazer, que eu faço com o João Afonso dentro do meu livro? O João Afonso começou a trabalhar no Maranhão, então, assuntos que são tratados no livro são a imprensa, a literatura, as revistas que ele desenhava na época, no caso, a revista Flecha, o trabalho com as caricaturas e os tipos urbanos e as relações que ele tinha com os irmãos Arthur e Aloysio Azevedo, que são figuras importantes tanto no teatro quanto na literatura brasileira. Indo para Belém, no meu livro eu falo um pouco sobre a revista A Vida Paraense, o comércio de moda na Bela Epoca, falo um pouco sobre o trabalho do João Afonso como historiador e crítico de arte, assim como essa questão do trincentenário da cidade que vai dar origem a partir do estímulo que o João Afonso vai sofrer do pintor Theodoro Braga, que é um pintor reconhecido nacionalmente, e a partir daí surge o livro Três Séculos de Moda. Então, dentro do meu livro, Entre Palavras, Desenhos e Moda, eu também dedico um grande capítulo à obra Três Séculos de Moda, falando um pouco sobre a obra, falando um pouco sobre as ilustrações que essa obra tem, dando um destaque muito especial ao trabalho que o João Afonso faz com os tipos regionais. Então, o João Afonso desenha um livro sobre a história da moda, mas ele também mostra, de certa forma, um universo regional de modos de vestir. E, além disso, eu falo também um pouco sobre a bibliografia desse livro. Eu pedi para você voltar só um pouquinho no slide, que eu acho que passou um, que fala um pouco sobre como esse livro se construiu. Ótimo, obrigado. Então, como esse livro se construiu? Ele nasceu a partir da minha pesquisa de mestrado, em 2008 ou 2010. Foi orientada pela Maria Cláudia Boradio, então vou mandar um beijo aqui para ela ao vivo. Um beijo também para a professora Maria de Fátima e também para a professora Maria Eduarda, que fizeram parte dessa banca. E, entre 2011 e 2015, eu realizei diversas pesquisas que vieram a complementar o mestrado e que fazem parte hoje do livro. E o mais legal é que essas pesquisas todas foram apresentadas dentro do colóquio de moda. Então, eu posso dizer que o colóquio de moda foi um espaço de amadurecimento da minha pesquisa, um espaço de amadurecimento das ideias que eu comecei a construir lá no mestrado e que hoje eu estou aqui apresentando para vocês nesse livro. Então, do ano passado para cá, eu fiz uma revisão de texto, inseri novos capítulos, tive uma ideia muito legal de transcrever textos originais do João Afonso, então vou falar para vocês quatro textos que estão dentro do livro. E, além disso, eu construí um conteúdo extra, que vai além do livro, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse autor e sobre essa obra, que eu vejo que a gente ainda precisa discutir muito e usar mesmo como referência dentro do nosso trabalho, tanto de história da moda quanto de outras áreas correlatas, dentro da pesquisa histórica, enfim. Pode passar. Então, pode pular aquele outro que eu já falei sobre o que o livro fala, né? Então, aqui... Eu fiz todos os slides, saiu tudo do lugar, né, gente? Então, olha só, dentro disso, dentro do livro, então, eu posso dizer que o livro se divide em três pedaços, né? Em primeiro lugar, o desenvolvimento da carreira e da obra do João Afonso, em segundo lugar, o que é o livro dele, né? E como a gente pode discutir essa obra de história da moda. E eu criei um conteúdo novo, inédito, né? Nessa minha pesquisa, que são as crônicas do autor. Então, eu separei quatro crônicas que foram publicadas na Folha do Norte entre 1908 e 1914. Então, a gente tem uma crônica que fala sobre os chapéus masculinos, que chama O Imperecível Cartola. um outro que fala sobre as mulheres de calções através da geografia e da história, que é um estudo sobre o uso das calças femininas, até, inclusive, nessa discussão que existe no início do século sobre a introdução dessa peça no guarda-roupa feminino, né? Em 1914, ele vai escrever um texto sobre o comércio das modas e como esse mercado francês era muito importante dentro da economia do país, né? E também, em 1914, ele vai escrever uma crônica muito legal, onde ele fala sobre o primeiro fato de Casimira, ou seja, o primeiro blazer, o primeiro paletó de Casimira, que a Mandei vai confeccionar para ele em São Luís, para ele usar na Festa dos Remédios. Então, é legal esse trabalho, porque eu achei interessante não só falar do João Afonso, mas disponibilizar outros conteúdos para que isso possa ser usado também por outros pesquisadores em novas pesquisas, ou até como uma fonte para os estudos da moda nesse início do século XX. Além disso, eu também, para esse incentivo da pesquisa, pensei em colocar uma linha do tempo do autor, que resume um pouco a trajetória dele, que é muito longa e muito cheia de nuances diferentes, assim como também, no final, um índice remissivo. Então, eu tomei o cuidado, no final, de listar todos os periódicos e todas as figuras intelectuais que transitaram ou que são citadas no texto, para que isso ajude outros pesquisadores também a usarem esse livro como referência para outras pesquisas. Pode passar. E aí vem os conteúdos extras. Então, além do livro, eu achei legal desenvolver outros conteúdos que pudessem não só reforçar o trabalho do João Afonso, mas também democratizar uma informação que não pudesse ser presa somente dentro dessa minha obra. Então, dentro do meu site, eu criei duas páginas especiais muito legais. Uma é a Biblioteca João Afonso. Então, a Biblioteca João Afonso, que, inclusive, eu vou apresentar mais sobre ela segunda-feira, dentro do Encontro de Moda, Cultura e Historicidade, às duas da tarde. A Biblioteca João Afonso foi um site que eu criei, que é um banco de referência de todas as obras que o João Afonso cita na bibliografia de Três Séculos de Moda. Não vou dizer todas, porque eu não consegui encontrar todas, mas eu tenho 49 das 60 obras. Então, dessas 49 obras que o João Afonso citou como importantes para a escrita do seu livro História da Moda, eu fiz uma pesquisa em acervos digitais, e lá vocês podem encontrar os links para acessar essas obras originais, seja no archive.org, no acervo da Gálica, da Biblioteca Nacional Francesa, ou até no acervo da Biblioteca Nacional Brasileira. Então, a gente tem vários tipos de obra, desde livros de caricatura, jornais ilustrados, livros de história francesa, livros de história brasileira, que, de certa forma, compõem essa bibliografia do livro Três Séculos de Moda. Porque quem for conhecer o meu livro vai ver que uma das preocupações que eu tive foi estudar as fontes que o João Afonso utilizou, ou seja, os livros que ele cita, que tipo de imagens ele vai construir, ou seja, qual o repertório que esse autor vai ter para construir um livro de história da moda tão pioneiro no Brasil até hoje. Porque a gente sabe que a gente tem poucos livros de história da moda no Brasil que se detêm a falar, de certa forma, de um período extenso ou, de certa forma, estruturar uma história da moda mais longa. A gente não vai entrar nessa discussão sobre a história, isso é uma outra coisa, mas é um exemplo interessante de como a gente pensar que o João Afonso é muito pioneiro no que ele fez lá em 1916, quando o livro também foi iniciado, e ele chegou a ser lançado em 1923. E, além disso, para quem não conhece o livro, eu também criei um site especial que chama Três Séculos de Modas. Então, nesse site especial, que também está no meu site fernandoaz.com, as pessoas podem ter o acesso com o link da obra original digitalizada, porque ela foi digitalizada pela Biblioteca da USP. Então, você pode ter acesso à obra original de 1923, com as ilustrações que são todas feitas pelo João Afonso. E também, além disso, dentro dessas referências, eu coloquei no site a galeria completa das imagens e referências de outros textos que eu já publiquei que falam sobre o livro. Então, eu achei interessante abrir esse conteúdo extra para que, além do conteúdo que vocês vão encontrar no meu livro, vocês vão poder também complementar isso com outras coisas, e até usar esses documentos em outras pesquisas. Porque eu acredito que o meu maior objetivo é, de certa forma, popularizar a obra do João Afonso, para que ele seja um autor reconhecido como um autor de história da moda, pioneiro e que, muitas vezes, acaba sendo obscurizado, acaba sendo, de certa forma, apagado dentro dos estudos e dentro dessa historiografia da moda brasileira. Acho que agora a gente vai para o último. Então, eu queria agradecer o espaço, queria muito agradecer, estou muito feliz de estar aqui no colóquio, apresentando algo que nasceu, de certa forma, junto ao colóquio. Então, eu queria deixar um abraço especial para a Maria Cláudia, para todas as professoras do GT de Moda, Cultura e Historicidade, que sempre tiveram presentes e, de certa forma, contribuem com a minha pesquisa até hoje. Hoje eu faço doutorado em arte, e os livros de história da moda continuam sendo um foco da minha pesquisa. Então, eu queria deixar um beijo para todo mundo do colóquio, queria agradecer a todo mundo por estar aqui, principalmente também para quem veio me prestigiar aqui nesse lançamento virtual do livro. E o livro já está disponível, então, através do site, eu também criei uma página especial que fala um pouco mais sobre ele. E na editora, que é o site onde a gente já tem disponibilizado, em breve ele vai começar a entrar em outros sites também de venda. Mas na editora Pris, que eu queria agradecer também aqui, que tem sido uma editora muito legal, esse contato da produção do livro. Ela está oferecendo nesse lançamento um cupom de desconto. Então, eu deixo também essa dica, faço esse merchanzinho básico aqui para vocês. Então, usando esse cupom aí que está na tela, todo mundo pode ter 20% de desconto para adquirir tanto o livro impresso ou o livro em e-book. Então, gente, muito obrigado. Eu queria agradecer demais. Quem quiser saber mais sobre a obra, quem quiser conversar comigo, estão aí os meus contatos. Tenho meus sites com artigos, informações. Então, espero que a gente possa entrar mais em contato. E, de novo, obrigado à Organização do Colóquio de Moda por abrir esse espaço, por eu falar de uma pessoa que eu acho tão importante para a área de história da moda e, de certa forma, para a área acadêmica de moda como um todo, já que ele é um dos pioneiros a estudar esse assunto aqui no nosso país. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Agora vocês vão ficar com a professora Denise. Eu queria deixar um beijo para ela. A professora Denise foi minha professora. Inclusive, tem agradecimento para ela no meu livro. Então, eu queria deixar um beijo para a professora Denise. E vocês vão ficar agora com o professor Marcelo Martins, que vai apresentar ela antes da palestra de abertura. Muito obrigado. Tchau, tchau. E um bom evento para todo mundo.